Existem três coisas que nunca podem faltar em Miraculous Ladybug, aventura, romance e transformações. E pensando nisso, vamos ver se o filme Ladybug e Cat Noir representa bem esse elemento. Vamos ver agora todas as transformações do filme de Ladybug e Cat Noir aqui no meu desenho favorito. Antes de começar, vamos ver se vocês estão espertos. Por acaso conseguem me dizer qual foi a primeira cena de transformação desse filme? Você disse o vilão Gárgula? Ladybug? Rock Moth? Se disse, você errou. Tecnicamente, a primeira cena em que vemos uma mudança imediata é durante o primeiro número musical de Marinette, em um momento em que as pessoas ao seu redor têm suas roupas transformadas em trajes de gala de um caderno da garota. Tudo bem que essa cena se trata da imaginação da padeira, mas não podemos negar que também se trata de uma cena em que vemos uma transformação acontecendo. Alguns minutos depois, temos, agora sim, uma cena de transformação do tipo que estamos acostumados, quando Gabriel Agreste, no ápice de seu desespero para reaver sua esposa, prende o Miraculous da borboleta em sua roupa e grita a frase de ativação. Nesse momento, toda a sala em que ele está fica escura e borboletas brilhantes voam ao seu redor e entram em seu broche. Uma pena que não conseguimos ver o momento da transformação em si do Gabriel em Hawk Moth, pois a cena corta direto para Mestre Fu, sentindo o poder de Noru em ação. Mas mesmo não vendo, temos certeza que essa transformação aconteceu, e não podemos negar que ela aconteceu em uma cena bem sombria e interessante. E como é de costume de Hawk Moth causar transformações, claro que não demoraria para ele encontrar alguém para akumatizar. E o escolhido foi esse homem que ficou bastante abalado, quando sua amada recusou seu pedido de casamento, alegando amar outro. Realmente é algo que mexe com a cabeça da pessoa. Por isso, ao entrar numa igreja chorando de raiva e tristeza, ele acaba atraindo o primeiro akuma do vilão de Paris. A borboleta entra no anel que o homem carregava, e isso inicia sua transformação. E é aí que vemos apenas sua sombra em ação, crescendo e mudando de forma. Mas, mais uma vez, não conseguimos ver a transformação em si da pessoa, pois a cena é cortada de novo. E só depois é que podemos ver sua aparência de vilão. No caso, ele é o vilão Gárgula. Mais tarde, temos o momento da conversa de Marinette com Tiki, onde a padeira garante que não pode ser a escolhida para receber o poder do Miraculous da Joaninha. Mesmo assim, em meio a mais uma cena musical, vemos Tiki se unir à garota e transformá-la na super heroína Ladybug. E diferente de como costuma ser na série, não vemos a roupa aparecendo aos poucos no corpo de Marinette. Após Tiki fazê-la flutuar um pouco e entrar em seu peito, temos uma transformação instantânea, com apenas um brilho tomando conta da tela, e a garota já aparecendo com o traje completo de heroína. Aí temos a batalha dos heróis contra o primeiro akumatizado, onde não acontece nenhuma transformação, mas acontece uma destransformação. No final da luta, o vilão Gárgula acaba sendo atropelado por um trem, e o impacto faz desaparecer como uma explosão de fumaça. Calma, ele não foi de base. Pouco depois, vemos o homem do pedido de casamento caído dentro do trem, de volta à sua forma humana, e o akuma deixando seu corpo e indo embora. A primeira destransformação desse filme. Mas depois dessa cena, temos o número musical de Gabriel, onde pela primeira vez podemos ver sua aparência como Rock Moth. Ainda não vemos em uma sequência de mudança como as da série. Apenas o momento da música em que as borboletas tomam conta da tela, e depois que ela sai, ele já está com sua máscara e o seu terno roxo super estiloso. E nessa mesma cena musical, temos mais transformação. Na hora em que o vilão chega a uma prisão, ele liberta vários prisioneiros, em que ele não demora para lançar seus akumas e torná-los seus servos. Nós apenas vemos as borboletas atingirem os rostos dos detentos, que se tornarão o Mímico e a Magician. Os outros aparecem ao redor de Gabriel, e podemos ver ele lançando um monte de borboletas ao redor, acompanhados em seguida por raios roxos que tomam conta do lugar. Então, provavelmente todos os detentos foram akumatizados juntos. Nós apenas não vimos isso. E os primeiros vilões a serem soltos para causar o caos foram justamente o Mímico e a Magician. É durante o ataque desses dois, em que temos, finalmente, uma cena de Marinette se transformando aos poucos, durante mais uma sequência musical que serve para elevar a autoestima da garota. Tiki se une a ela de novo e temos uma cena dela tendo sua roupa normal transformada aos poucos no clássico traje de Ladybug, com uma apresentação que lembra bastante os animes da Garota Mágica que Thomas Estruck sempre disse que tem como inspiração para Miraculous. E após a batalha contra os vilões, temos mais uma cena de transformações. Claro que estou falando do Mímico e da Magician, que estando enfraquecidos, também são abandonados por seus akumas. Algum tempo se passa e, pela primeira vez, temos uma cena de transformação envolvendo Adrien, quando ele se destransforma em um telhado, depois de não ter seu amor correspondido por Ladybug. Agora vamos direto para a batalha final, com Rockmoth akumatizado causando ele mesmo uma grande destruição na cidade. Ladybug já parece transformada e Adrien, apesar de um pouco atrasado, se transforma de novo em Cat Noir. Dessa vez sim, com o telespectador vendo sua transformação. É bem rapidinha e menos detalhada do que a cena anterior da Ladybug, mas ainda assim, é uma cena de transformação, que só para registrar, foi bem digna de um super-herói. Saca só a pose do gatinho. Na batalha com Rockmoth, o vilão está tão poderoso que dá uma surra nos heróis e chega a conseguir roubar os brincos de Ladybug, o que obviamente faz ela voltar à forma de Marinette. Tudo parecia perdido, até Gabriel descobrir que seu filho é o Cat Noir. Nesse momento temos uma transformação, tanto externa quanto interna, já que após sua descoberta, Gabriel desativa seu Miraculous, voltando para sua forma civil em uma cena de destransformação bem bonita, com as borboletas brancas deixando seu corpo, uma possível representação que ele realmente deixou de lado a maldade neste momento, e revelando para Adrien que ele era o vilão todo esse tempo. Gabriel se explica e implora para que o filho o perdoe, e Adrien conseguindo ver o lado do pai e que ele está realmente arrependido, o perdoa. Igor Rockmoth então abre mão do Miraculous da Joaninha, que retorna para Marinette e a transforma mais uma vez em Ladybug. E é isso pessoal, comente aqui embaixo qual foi a sua cena de transformação favorita nesse filme, e comente também em qual herói ou heroína você iria querer se transformar. E se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação do canal. E se você gosta de animações, não se esqueça de se inscrever no meu desenho favorito, onde nós só falamos disso. Muito obrigado por assistir até aqui e hasta la vista!